Sobre as suas indicações nessa noite, João. Pois é, eu fiz essa indicação sobre cascalhadas de estrada e também rapar, terminar de rapar o mais rápido possível. Ainda tem muita estrada para rapar, inclusive eu estou cobrando para estar contratando mais máquina para poder rapar a estrada não só do nosso município, mas de toda a região. Eu queria, em cascalhamento é importante, essa estrada do Carmo até Trebado, até o Morro do Capia, hoje eu tinha um carro no Barrão, que eu desci lá e estava muito liso. Então aí eu fiz essa indicação que o prefeito possa mandar o mais rápido possível, contratar mais caminhão no cascalhado de estrada. E também sobre a manilha e ponte, lá tem ponte para fazer, muitos lugares para colocar manilha, vai rapar as estradas e precisa colocar manilha. Eu quero falar aqui também sobre as camas de segurança. Conversei com o prefeito, o professor Cris já destinou 250 mil já, então para que ele possa pegar um pouco desse dinheiro, pôr as camas, o resto na escola, junto com o outro que vai vir mais 250 mil. E pôr as camas no Distrito Vila Elano, muito importante de segurança para a nossa comunidade. Quero falar aqui da Semig, semana passada eu não falei, levei a questão lá para Berzonte, para a Semig de lá, para o Trifaz, lá na Mata, Corgando, Lejado, Piter, Serra. No tema da Seca, muitos maquinários ligados, a luz fica fraca e tem lugar que nem toca os maquinários. Então, eles vão fazer um estudo e eu acredito que nesse estudo eles vão acabar colocando outras fases. Tem fé em Deus que vai dar tudo certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.